Passa por um arquiteto, um projeto dessa pessoa, uma reforma na sua casa aí, correndo o risco do teto desabar na sua cabeça, um falso dentista, imagine você abrindo sua boca com um cara desse aí, fazer sabe Deus o quê? Olha a quantidade de documento e de cédulas pra fabricação de documentos que foram apreendidos. Daqui a pouco mais detalhes disso aí, daqui a pouco a cara na tela deles também, pra você que foi vítima dessas pessoas, identificar aí na delegacia e prestar sua denúncia, olha aí. Daqui a pouco eu volto com mais detalhes e também com uma briga, minha gente, uma briga de trânsito, uma briga de trânsito que acabou num acidente, podia acabar e coisa pior, eu trago os detalhes já já, depois do recado de ali. Boa tarde ali, tem novidade hoje aí? Não tem, meu filho? Boa tarde, Jéssica. Tem novidade na SuperZone, olha só. Você pode comprar o SuperZone, que é o menor purificador com água gelada do mundo. Você pode comprar o SuperZone pra lavar frutas e verduras. Você pode comprar o SuperZone Retro. E agora tem o SuperZone FRQ. Com esse, todo mundo vai querer fazer café, chá, caputino, mamadeira do bebê, porque ele tem água gelada e água quente. Água quente a 85 graus, a temperatura ideal pra preparar o café. Mostra aqui a torneirinha, ó. Essa torneira vermelhinha aqui é pra você preparar o café, ó. Então você vai colocar lá o café solúvel, aí você aperta os dois botões ao mesmo tempo e pressiona pra baixo. E aí vai sair água quente. Não precisa mais de cafeteira. Você sabe que muitas vezes nas empresas tem aquele fogão, tem o micro-ondas, tem aquele botijão só pra fazer café. Agora você tem água 100% pura pra preparar o seu cafezinho, pra preparar o seu caputino, pra preparar a mamadeira do seu filho. É agora pelo telefone 3254-6100. Você vai levar essa maravilha pra sua casa. Lançamento hoje aqui no programa. Ligue agora, come pelo telefone, nos estantes de vendas, e inclusive no Shopping Taigara tem o estande da SuperZone. Compra na Caravana da Saúde e na nossa loja online. Olha só, Jéssica, SuperZone é presente, é saúde e agora também com água quente. É pra você. Gostei, viu? Valeu, Eliel. Valeu, meu querido. Olha, uma briga de trânsito. Acabou em acidente com vítima na Avenida Paralela. Isso aconteceu hoje pela manhã. Yula Braga esteve lá e traz mais informações pra gente. Cadê você, Yula? O acidente foi aqui na Avenida Paralela, um pouco depois do Parque de Exposições, no sentido Estrada do Cucu. Tudo começou quando o motorista deste veículo branco, identificado como Birajara Antônio de Souza Santos, de 61 anos, se envolveu em uma briga de trânsito com o motorista que estava naquele carro ali, que foi parar no canteiro central. Estava sendo conduzido por Ismael dos Santos Neto, de 29 anos. Eles chegaram a brigar no trânsito depois de uma fechada, vieram discutindo até mais ou menos esta altura, e quando chegou aqui, aconteceu o acidente envolvendo este terceiro veículo que nada tinha a ver com a situação. O motorista, José Carlos Bispo dos Santos, que estava neste carro, acabou ferido depois de ter capotado com o veículo e foi socorrido por uma ambulância do SAMU. O acidente foi por volta das 8 e 10 da manhã, já são perto de 10 horas, e até agora o guixo não chegou para remover os veículos. Portanto, o trânsito continua bastante carregado aqui na região, com uma faixa que continua isolada pela Transalvador para garantir a segurança dos outros condutores que trafegam por esta via. E já que toda esta situação foi causada por uma possível briga de trânsito, os envolvidos nesta situação foram conduzidos para a 12ª Delegacia, em Itapuã, por uma viatura da Polícia Militar. A minha pergunta é essa briga, minha gente. Ganharam o que com essa briga, esses caras? Um carro destruído, uma pessoa ferida, o outro também, minha gente. Vamos ter paciência, vamos ter calma, tranquilidade, quer brigar, deixa o cara brigar sozinho, falar sozinho. Agora fica brigando no meio da rua, olha aí. Podia ter morrido todo mundo, e às vezes um cara desse tem uma arma, como a gente já viu aqui, ele pega a arma e ele atira. Às vezes é um bodido, às vezes é um... um cara que pega uma arma e atira, vai ser sempre bandido. Hoje de manhã, Avenida Paralela, tira esse reloginho aqui, por favor, JP. Você veja, hoje de manhã, Avenida Paralela, as pessoas brigando, acabaram se acidentando. Tá vendo aí que a briga não leva a nada? Tá vendo aí o que eu tô dizendo? Meio dia, 33, daqui a pouco você vai ver mais detalhes sobre as cinco pessoas, a paz, duas senhoras de idade. Volta de 50 anos de idade, olha pra isso. Essas cinco pessoas são acusadas, são suspeitas de estelionato, de falsificar documento, de pegar esses documentos e irem pra lojas, financiar produtos, pegar empréstimo em banco e outras coisas também. Usar carteira falsa de arquiteto. Eu quero saber daqui a pouco da delegada se eles chegaram a trabalhar como arquitetos e como dentistas. Imagine, minha gente. Olha a quantidade de coisa que a polícia aprendeu com eles. Isso é ao vivo aí agora. Sexta delegacia, doutora Maria Daíl e equipe aí, trabalhando. E olha só a quantidade de coisas que eles aprenderam, além de sair as máquinas pra fabricar tudo isso. Carteira de trabalho, cédula de identidade, cartões de lojas, cartões de banco. Rapaz, fizeram, foi bagaceira, viu? Daqui a pouco eu quero saber quanto a polícia acha que esses caras conseguiram fraudar e conseguiram de dinheiro aí nesse gol. Daqui a pouco mais detalhes, mas olha só. Você que é mulher, que anda na região da Pituba, que fica com medo quando para no semáforo. Olha se você conhece esse cara. A polícia apresentou ontem um suspeito de praticar assaltos nos semáforos da Pituba, do Itaigara. Bairros novos aqui de Salvador, viu? Diz que eram sobretudo mulheres. Que esse cara vinha, ó, quebrava os vidros dos veículos e levava. Se tiver em cima do banco, ele já levava. Se não, obrigava as vítimas a entregarem bolsas, joias, celulares, o que tivesse. Bota no ar, por favor. Praça da Piedade, Palácio dos Homens da Lei. Aqui ao meu lado, Antônio Marcos Batista Santos, conhecido como maluquinho, 24 anos, acusado aí de diversos furtos. Na verdade, a história que chegou pra gente aqui, que a polícia contou pra gente, que você fumava pedra nos carros, conduzido por mulheres, e aí furtava os objetos. O que você tem a falar sobre isso? Não tô nada a falar, nossa. Esses cortes aí, essas marcas no seu braço. A polícia diz que é resultado dos vidros cortados que você terminava se machucando, não é verdade? Não. Você agia na região da Pituba, Itaigara? Você mora onde? Quer falar mais não? Não sei. Nem onde você mora? Não sei. Você tem sete passagens na polícia, pelo mesmo crime, furto qualificado. Sete passagens. E você nega que você não fazia isso. Meu merda. Isso aqui que aparece na foto é o Carlos de Jesus Dásio, 25 anos. Eles que foram presos aí pelos policiais da 13ª CIPM e pelos policiais da 16ª Delegacia, que fica no bairro da Pituba. Normalmente eles escolhiam as mulheres, né, vítimas do sexo feminino, que estavam desacompanhadas. Eles percebendo que havia algum objeto que interessasse no interior do veículo, eles lançavam de uma pedra, quebravam os vidros, se lançavam para o interior do veículo para subtrair correntes, joias... No semáforo, carro parado. Carro parado ou no engarrafamento. Se tiver alguma outra vítima que o reconheça, por gentileza, se dirija à 16ª Delegacia para que possamos formalizar mais um procedimento contra ele, fazendo com que ele fique mais tempo cerceado do convívio social. Rapaz, você viu aí, então se você reconhece esse cara, o cara está todo ferido, minha gente, com o braço todo machucado, não tem nem como negar o negócio. Agora, se você foi vítima desse cara, eu sei que às vezes você está dentro do carro, uma amiga minha foi assaltada assim. O cara chegou, ela distraída, ela banda voou, coitada. Daqui a pouco, ela vê o cara dentro do carro dela praticamente, que eles se jogam, eles entram, né, pela janela, por onde for, conseguem pegar o objeto e se mandam. Ou às vezes bota uma arma na cabeça da pessoa para levar o que querem. Então, se você conhece esse cara, sabe que ele assaltou você, vai prestar sua queixa na Delegacia. Você veja Pituba, área nobre de Salvador, Itaigara, que é a área nobre de Salvador, e diz que a graça também está um perigo, que ontem, em menos de 10 minutos, dois carros tomados de assalto. Arma na cabeça do motorista ali na Rua da Flórida. Agora, Calil, você tem informação sobre esse cara aí, Calil? Esse rapaz aí, ele reside naquela região da Chapada, do Rio Vermelho, ali em Nordeste de Amaralina, Vale das Pedrinhas. Agora, como é que ele utiliza? O delegado já disse aí, o Dilton Tormes, ele verifica primeiro se é uma mulher, o carro está parado ou no semáforo ou no engarrafamento, e aí ele vem com a pedra, e a uma certa distância ele lança a pedra. Geralmente não é aquele carro com vidro filmado, é o vidro normal. quebra, não utiliza arma nenhuma, pega a bolsa e sai correndo. E aí a pessoa está parada no semáforo com o trânsito de Salvador, não tem nada a fazer. Meio dia, 38, eu volto para a sexta, a delegacia de Brotas. Iula Braga tem mais informações, está com a delegada doutora Maria Daíl. Cinco pessoas foram presas aqui em Salvador, suspeitas de aplicar golpes, falsificando documentos, indo para bancos, instituições financeiras, lojas, para aplicar esses golpes. Iula, a delegada tem ideia de quanto esses caras conseguiram de dinheiro nesses golpes? Já tem essa ideia? Vesca, todas essas informações estão sendo levantadas, porque como a gente comentava um pouco mais cedo, a notícia aqui é em primeira mão. Então a gente está acompanhando pouco a pouco tudo que vem chegando aqui na delegacia, que faz parte desse processo de investigação. Eu comentei anteriormente, olha só, das máquinas que estavam em poder destes acusados, olha só, para plastificar os documentos, as identidades, olha quantos papéis já estavam aqui para confeccionar novas identidades, olha quantos. É uma verdadeira indústria do crime, né? Exatamente, e olha só, todo maquinário apreendido. Agora, como é que esses caras conseguem essas cédulas, Iula? Pois é. A delegada sabe, porque essa cédula tem que vir de um órgão oficial. Ou eles falsificavam a cédula também, era impressa essa cédula também. Isso já tem como ter noção, doutora? De onde vinham essas cédulas? É, temos aqui de Brasília, Bahia, Aracaju, quer dizer, a quadriga que é no Brasil todo, com participação aí em vários estados, né? Agora, a doutora sabe dizer, ela já conversou com os acusados, eu queria saber o que é que essas senhoras, sobretudo, as duas senhoras que estão me chamando a atenção são essas senhoras de idade, minha gente. Eu não me conformo com a senhora de 50 anos, esteja aí dando golpe na praça. Uma vovozinha esteja aí na praça dando golpe. O que é que elas falaram pra senhora, doutora Maria Daíl? É, mas elas assumem que realmente, né, já foram presas, que respondem ao processo e que se envolveram novamente, o que alega é que não conseguem emprego, né, e que aí tem que voltar a dar golpe. Quer dizer, sofre na cadeia, responde o processo, né, sai com o benefício e ainda continua fazendo o mesmo crime. Agora, qual era a participação delas? O que que elas faziam exatamente, segundo a senhora, já apurou até agora? Elas usavam os documentos pra dar os golpes na praça, né? Tentar fazer empréstimo em banco, financiar veículos e tantas outras coisas aí que a gente já viu, fazer compras na praça. A grande cabeça seria a Valdete, doutora? É, a Valdete é que é a líder da quadrilha, né, é quem já foi presa duas vezes aqui na Bahia, quem conhece aqui Salvador e no apartamento dela foi encontrado diversas máquinas, máquinas de cartões, documentos, muita coisa. Acredito que foi ela que chamou esse grupo de Goiás pra vir pra aqui. A novinha convidou os amigos que praticavam golpes, saem da praça, né, dão uma aliviada na praça em Goiânia, por exemplo, de onde eram, vêm e aplicam os golpes aqui, depois vão pra outro estado e saem por aí aplicando golpes no Brasil todo. A informação é essa. Olha aí, são cinco acusados, essas duas senhoras. Agora me chama a atenção essas carteiras de arquitetura e de dentista. A senhora tem conhecimento se eles usavam isso pra conseguir trabalhos ou se era um disfarce pra, por exemplo, chegar num banco e dizer, não, eu sou arquiteta aqui, minha carteira e tal, ou chegava numa loja dessas, a pessoa já acha, né, que é um arquiteto, que é uma pessoa, né, de um outro nível social e tal, e acabava facilitando financiamentos, etc. Como é que era o procedimento? Não, uma delas, a Elza já confessou que usou a carteira de arquiteta pra ir no banco fazer a ficha, né, cadastral, que dá mais credibilidade, uma pessoa com nível superior, né, aí faz um contra-cheque frio de arquiteto também, e aí vai, mas é possível também que até consiga um emprego, imagina. Agora mostra pra gente, doutora, por favor, alguns documentos com as fotos, pra gente identificando os documentos, a identidade ou a carteira de arquitetura, vai separando aí, que eu vou mostrar daqui a pouco, a gente vai identificar essas cinco pessoas aí, nesses documentos com outros nomes, vai separando, enquanto isso, você tá me assistindo, pode pegar o telefone e ligar pra cá, que tem caixa premiada hoje, viu, você que quer até mil reais, mole, mole, fácil, fácil, liga pra cá, 71-9965-3011, 9965-3011, todas as caixas têm dinheiro pra você, o prêmio máximo é de mil reais, mil reais, fácil, fácil, mole, mole. Aí, essa daí, podia estar ligando pra cá, né, essa daí que dizem que não conseguem emprego, consegui aqui mil reais pra ver se sustentava a família, porque essa desculpa, minha amiga, é muito fácil dizer que não tem emprego, quem não tem emprego e é honesto, vai pra rua, pega sua mercadoria, seu isopor, monta seu negócio, daquele baleiro que a gente viu, que veio de Aracaju, não tinha emprego em Aracaju, ele veio pra Salvador vender bala no ônibus, morreu num acidente, coitado.